Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal da Conecto. Neste vídeo nós vamos fazer uma conexão utilizando o VNC a partir de um cliente no Debian 11. Como esse cliente é compatível com o Debian 11, ele também é compatível com outras distribuições baseadas no Debian. Então distribuições como Linux Mint, Zubuntu, Kubuntu, Lubuntu e etc. são compatíveis com esta aplicação. Além de aceitarem o mesmo comando para a instalação. Então aqui no meu terminal eu vou logar com root para fazer a instalação, porque o meu usuário atual não está na lista de sudoers. Então eu vou usar o comando su-traço, colocar a senha do root e agora eu estou com o root. Para fazer a instalação é bem simples, o comando apt install remina remmina. Eu só vou confirmar, vou colocar o S, aguardar alguns instantes e o aplicativo já foi instalado. Agora aqui no menu, vamos até internet e nós temos aqui remina. Com o remina nós podemos usar o protocolo RDP, VNC ou SSH. No meu caso eu vou colocar aqui VNC e vou colocar o endereço IP do computador que eu quero conectar. No meu caso 192.168.0.155. E agora eu vou colocar a senha do servidor VNC da máquina que eu quero conectar. E pronto, eu estou conectado no outro computador através do VNC. E a partir disso eu posso fazer a operação que eu quiser naquela máquina. Se vocês gostaram do vídeo, clique no like, dúvidas ou sugestões. É só colocar no campo de comentários logo abaixo do vídeo. Se inscreva em nosso canal para receber novidades sobre os próximos vídeos. Obrigado por assistir e até breve. E até breve.